Música 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 Bom dia, tudo bom? Sou o velho da pegada boa Oi, tudo bom? Sou o velho da pegada boa Vai me falar? Oi minha joinha Que bom, meu irmão O velho da pegada boa Música Música Sou o velho da pegada boa Prazer Música 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 Eu acho que não Música Senão ia puxar a palinha Tchau Música 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 E aí Obrigado. 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 Obrigado.